A Caixa já liberou mais de 25 bilhões de reais em três meses do saque imediato do FGTS. Só que nem todo mundo que tem direito ao benefício conseguiu sacar. São trabalhadores que estão descobrindo na boca do Caixa que o dinheiro já foi retirado por meio de fraudes. Era para ser um alívio para o bolso. Virou uma dor de cabeça. Tatiane tinha direito ao saque de 500 reais do FGTS. No dia da liberação do dinheiro, deu uma corridinha na Caixa Econômica na hora do almoço. Tomou um susto. O valor já tinha sido sacado por outra pessoa às 8 da manhã em uma agência em Campinas, interior de São Paulo, a 100 quilômetros de distância. Eu contava com esse dinheiro e eu não posso mais contar. É um dinheiro que agora, esse ano, não vai entrar. E assim, a Caixa abriu uma ocorrência com uma reclamação na Caixa. E até agora eles não têm um posicionamento certo, contundente, de quando vai cair meu dinheiro. A Caixa Econômica pediu um prazo para resolver a situação. Mas até agora a Tatiane não conseguiu receber o próprio FGTS. A Paula também viu o dinheiro desaparecer da conta e agora está tentando provar que não foi ela quem sacou. A administradora de empresas tinha quase 900 reais em quatro contas de FGTS inativas. Primeiro, o banco bloqueou a senha por suspeita de fraude. Aí ela descobriu que o valor já tinha sido retirado, na mesma agência onde dias antes fez uma consulta no Caixa Eletrônico. A única situação que, nesse primeiro momento, foi muito desconfortável é se havia já uma suspeita de fraude, fazer uma contestação do saque, dava uma dúvida se eu tinha que provar que eu não tinha feito o saque ou se a Caixa realmente ia investigar. Em um site de reclamações, os relatos se repetem. Pessoas contando que o dinheiro saiu da conta sacado em agências onde, muitas vezes, elas nunca pisaram. As pessoas dizem que foram orientadas pela Caixa a abrir um processo de contestação, que será examinado pelo banco. A maioria relata que a Caixa pede 60 dias para dar uma resposta. Mas, segundo o PROCON, esse prazo não existe. O dinheiro tem que ser devolvido imediatamente. O diretor do órgão explica que houve uma falha do banco, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. O banco errou. O banco não devia ter pago e pagou por uma pessoa que não era a titular do crédito. Logo, a vítima tem direito de ser indenizada imediatamente e a não esperar procedimentos internos do banco. Isso é questão interna do banco. A pessoa não tem nada a ver com isso. Ela tem que ser indenizada imediatamente e deve procurar o PROCON que vai ajudá-la a receber a indenização. Questionada, a Caixa Econômica Federal disse que, nos casos em que o trabalhador não reconheça o saque dos valores do FGTS, a Caixa orienta que o trabalhador formalize a contestação em qualquer agência. Que o banco fará a checagem das informações e, se procedente, fará a restituição. Então, eu acho um absurdo, porque, além de me sentir lesada, eu fui prejudicada e eu tenho que ficar esperando a boa vontade da Caixa, de um órgão, para poder resolver a minha situação. Depois que a nossa produção entrou em contato com a Caixa, o banco resolveu o problema da Paula, que você viu na reportagem. Já o caso da Tatiane ainda está sendo analisado.